Eu sou o Marcos Fernandes, presidente do bairro da Ponyan e aqui nós estamos agradecendo a emenda do deputado Lindo Amar Garçom por ter atendido aqui a comunidade e é de muito grande importância esse posto de saúde para não ter que se deslocar para outro bairro, ficar perdido e agora nós temos um posto mesmo, graças ao deputado Lindo Amar Garçom. Muito bem, senhora. O deputado Fogast, ele aprova os orçamentos da Câmara, aprova os direitos para que a comunidade possa receber. O Fogast foi uma das pessoas da Câmara Municipal que muito trabalhou, muito contribuiu para que essa unidade que pudesse acontecer como está acontecendo. Parabéns, Fogast, pelo pedido de prevenência que você me fez e parabéns à entidade que trabalhou muito para que isso aconteça entre o Fogast. Parabéns, Fogast. Parabéns, Fogast. Parabéns aí a toda a comunidade do bairro da Ponyan, é uma unidade que traz dignidade e comparação. Com certeza a gente vai trabalhar na Câmara Municipal para que mais ações como essa venham aqui para o bairro. Parabéns, Fogast. Ficamos juntos, mas em breve estaremos entregando mais de perto da nossa, mais de perto da Unidade Irlande e Índio. Um abraço.